Caía a tarde feito um viaduto E o memas ultrajão do luto Me lembrou o Carlitos A luta, tal como a dona de um hotel E de cada estrela fria Um brilho de anúncia E de nuvens Lá no pata rolando o céu Chupavam manchas torturadas E sumam o corpo Um bebado com chá que é o corpo Fazia e reverência O Brasil, a mãe de tudo Passe o meu Brasil Que sonha com a voz do meu irmão Que vive com tanta gente que bate Com o rabo de foguete Com o rabo de foguete Chora A nossa tápia flange em ti Chora o país E 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 o amor Assim com gente E o país Não pode ser inutilmente A esperança A esperança A porta também de sombrinha Pode ser inutilmente É ser equilibrista Sabe que o show de toda artista Tem que ir no dia do ar Tem que ir no 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 ar Foram Marias e Clarices No solo do Brasil Mais bem que uma flor A saúde em ti Na rua de centro de um crente A espelha linda A porta também de sombrinha Que cada passo em linha Pode ensinar, julgar A espelha linda A esperança equilibrista Sabe que o jogo de todo artista Tem que continuar A esperança equilibrista Sabe que o jogo de todo artista A esperança equilibrista